Atualmente esse daqui é o meu modo turbo E ele é nada mais nada menos que o modo turbo voo Que como dá pra ver obviamente Ele me permite voar Mas hoje eu quero ir além, desbloquear um novo modo e testar o seu poder Mas tá bom, se eu quiser fazer isso aqui na nossa série de max shield Eu primeiro vou ter que subir o meu nível Como dá pra ver ali, tá no 17 E pra poder aumentar Eu vou ter que encontrar uns elementos Tipo esse daqui de terra mano E ele é muito bom porque ele dá muita XP Então calma aí, solado Tá? Derrotei ele e eu já fui pro nível 25 Será que eu ganho o modo turbo novo? Pera, traje, pera, pera Eu já ganhei o modo turbo novo, o que? E ele é o modo velocidade Olha só, que da hora velho Olha a velocidade que eu tô Realmente comprei o que tá falando né, eu tô muito, muito rápido Nham Bom, mas uma coisa que eu também realmente queria fazer velho É isso daqui mano, que nada mais nada menos Que a espadinha do max shield O problema é que pra poder fazer essa espada Eu vou precisar aqui de dois blocos de diamante E no momento eu só tenho dois É, muito pouco Então deixa eu aproveitar e vim aqui derrotar mais o elemento terra Pra ver se eu desbloquei algum novo modo turbo Que talvez assim, talvez quem saiba pode me ajudar Em algum aspecto de mineração E calma, calma Meu Deus, tá começando a ficar difícil Pera, 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 pera Calma, beleza Solado Nível 33 Isso me dá algum modo turbo? Não, não me dá nenhum modo turbo novo E falar que eu acho que eu prefiro o voo do que o velocidade Mano, até porque eles fazem quase a mesma coisa É só viajar E o modo turbo voo Ele pode ir muito mais longe Muito mais rápido, né Até porque ele literalmente voa Que lugar bonitinho que é aqui, cara Ó Que partezinha de ilha mais bonitinha Eu vou aproveitar isso aqui Eu vou fazer uma casa Até porque meio que, né Eu não tô morando em lugar nenhum E tô precisando de uma O ruim só é que eu não tenho coisa Pra poder fazer essa casa Eu tenho só uma fornalha Umas madeiras Pra poder fazer uma crafting table E mais nada E o pior É que eu não tenho nem ferro Pra poder fazer uma coisinha melhor E pegar mais madeira Então eu tô achando Que é melhor eu começar a minerar É só eu deixar bastante coisa aqui no meu baú E levar a madeira E também a minha picarita O ruim também Que ela tá quase quebrando E eu aqui spawno bastante elemento de água E nossa, bastante mesmo Será que eles dão a XP igual a elemento de terra? Bom, talvez, né Faz muito sentido Pera, vem cá Vem, 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 vem Eu quero tentar derrotar você primeiro Nossa, ele parece na verdade Mais poderoso que o elemento de terra Calma Solado Nossa, tá Ele dá meu XP, velho Eu fui pro nível 41 agora Tem outro elemento algo aqui Eu já tô solando E eu vou pro nível Meu Deus do céu 49 Isso aqui é muito rápido Agora Agora que eu vi que a espada fica aqui no meio do peito Mas ó, calma Eu vou desativar E será que eu ganhei algo novo? Não Ainda só ganha a mesma coisa Porém Algo me diz Que se eu pegar esse nível 50 Eu vou ganhar uma hora do turbo novo Pera, vem cá Eu quero que você seja a minha cobalha de teste Pra eu ver se eu tô certo ou não Ih, beleza Nível 57 Off On Na Aparentemente eu tô enganado E o nível 57 Não me dá um modo turbo novo Tá, mas deixa eu aproveitar e começar É atrás de uma caverna Tá, eu acabei caindo aqui em água Mas eu tô vendo que aqui tá brilhando, velho O que que é? Tá brilhando Será que tem uma caverna aqui embaixo? Ai, eu não sei Eu quero de preferência não morrer embaixo d'água antes disso Pera, quebra Vai rápido, vai rápido, vai rápido Ah, até que Não tô rápido assim Até porque o meu modo turbo Ele meio que regenera o dano que eu vou tomando Então eu consigo aguentar bastante tempo Mesmo não respirando E beleza Tô de boa Tá, deixa eu tapar isso aqui agora E eu quero ver se tem uma caverna aqui pra baixo Alô, caverna? Não Uxi Vocês estão vendo? Eu quebro E por um minissegundo de tempo É como se tivesse Mano, tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa diferente aqui Opa, que isso? Uxi Eu achei uma stronghold? Não Bloco de... Eita, moleque Eu cheguei na nova estrutura do Minecraft Nossa, eu tinha esquecido completamente que isso aqui tava no mundo, velho Caraca, que maneiro Tá, e o bom é que explorar isso daqui como modo turbo velocidade vai ser bem mais fácil Tem loot? Ó, tem, ó Andai-me Caraca, moleque Nem imaginava Ó, mais coisa aqui Uma picareta gasta Nesse daqui Nossa, bloco de tufo Eu realmente não vou usar isso Eita, o esqueleto novo Que da hora Tá, aqui tem um mob spawner também que eu vou quebrar Ah, eu não consigo quebrar Eu acho que esse daqui precisa de chave, né? Alguma coisa assim É por isso que eles não me atacam Ei, toma Mas ele não me ataca, ele tá me ignorando Ah, já que a gente é parceiro, eu também não vou derrotar ele, não O cara não me ataca, eu não vou atacar ele Tá, mas se eu não me engano Eu acho que aqui tem aquele bagulado da chave, né? Pra eu poder pegar o loot Uh, tem um bolo aqui também Bolo Nossa, um blocaço de ferro E tudo isso aqui é cobre mesmo? Deixa eu ver É, bloco de cobre Nossa, dá cobre mesmo Que isso? Esse lugar é uma forma de cobre infinita Tá, mas eu queria outro baão, hein? Outro baãozinho que merece tanto loot quanto aquele lá deu Aqui tem uma porta Uma porta que leva pra uma descida É, ok Ei, aqui tá começando a ficar meio sinistro O baúzinho Balde de leite Força Eu vou pegar o de força Uh Opa Será que aqui é onde tem aquele novo mob? Ei, tá esquecido aqui que eu abro com o negocinho O problema é que eu não tenho a chave Alô, novo mob? Você, por acaso, tá aqui? Bom, ele eu não sei Mas os mobs normais, eles completamente me ignoram Tô passando aqui no meio de boassa Se paga algum efeito do meu modo turbo Mob Sem mob também Que doideira, velho É, sei lá Lugar interessante Mas eu acho que não é muito nele que eu quero focar agora Opa, minha picareta quebrou Mas não tem problema Até porque Como esse lugar me rendeu um bloquinho de ferro Dale Eu posso vir aqui e fazer até mais duas Só por garantia Toma Minha, nossa Meu parceiro Onde que eu vim parar? Tá, um lugar gigantesco Com uma caverna Nossa, que lugar bonito Tá, bonito ou não? É o que eu tô meio procurando agora O que eu quero são diamantes, velho E ainda tem que ser 18 Ou seja, é uma quantidade até que grande Olá, senhorita Lula Por acaso vocês sabem que não tem diamante Eu acho que isso aqui foi um não Uh, sabe sim Porque tem logo aqui, velho E tem Um Beleza Tá bom Opa, mais um aqui Eu tenho É, literalmente mais um Opa E a caverna continua pra cá Continua e já logo tem diamante Pô, eu tô achando que isso daqui é mais um de novo É mais um de novo Mano, o que que tá acontecendo? Achei mais Opa Opa, moleque Aqui tem muito mais um Que só mais um Beleza Eu tenho agora aqui no total de 11 diamantes Mano, falta só mais 7 pra mim E considerando o tamanho desse lugar Eu acho que encontrar esse resto não vai ser problema Mais um pouquinho Oi, de verdade Poder fazer isso daqui, ó Que é ficar do lado de um creeper Se ele explodir me dá muita agonia Ó, não é diamante Mas eu também vou levar Mais um pouquinho aqui Pera, quanto que tem? Beleza 16 17 18 19 Mano Coisa linda Já tenho todos que eu preciso E volta aqui em casa E agora eu quero aproveitar Antes de eu poder fazer o novo modo turbo Ou melhor Ir atrás de fazer Eu quero vir aqui E criar a espada do Max Steel Moleque Desse jeitinho Aqui, ó Espada com 9 de dano Aproveitar e guardar aqui Em mais baús Essa bagunça Que tá no meu inventário E, ó Lá na dungeon Eu peguei tijolo de tufo, velho Porque isso aqui é um bloquinho Bem bonitinho, hein, mano Não é por nada não Mas eu gostei bastante Pera Eu tenho a leve impressão Que eu falei nesse vídeo Que eu não ia usar tufo Mas eu honestamente gostei desse bloco Tá aqui, ó Minha humilde casinha Ultratemporária O tamanho disso aqui é sacanagem Beleza Eu quero poder fazer Um teste com a minha espada E fala dela, mano Ela é toda detalhadinha Eu achei que ela ia ser super simples Mas não Ela é bem feitinha E já deixa eu aproveitar também Que tem uma ovelha aqui, ó Pra poder fazer Uma tesourinha Pegar uma parceira Me dropa duas duas, por favor É, é Ovelha, mano Por que eu não consigo tosquear a ovelha, velho? Oxi Oxi, não tava conseguindo tosquear a ovelha Ah, qual é? E ainda fiquei só com uma, velho Eu ia poder tosquear Pra poder fazer uma caminha, mas Ah, por algum motivo O jogo não quis deixar Mas eu vou aproveitar Esse daqui agora Da minha espada Pra ver se eu derroto mais Algum elementor E subo de nível Olá Meu boi, velho Elementor do tipo terra Seja derrotado aqui Rapidinho E nível 65 Tá, será que nesse nível Eu já desbloqueei o novo modo turbo? Traje Não, ainda não Ih, qual é? Eu não queria ficar só no velocidade Pá, já tô derrotando Esse elemento de terra aqui Eu tô vendo que tem outro Spawnado aqui perto, mano Não só um de terra Como também um de água Ó, nível 73 Mas não é possível Novo Ah, teve de novo Não, ainda não E ó, velho Não tão querendo me dar o modo turbo, hein É que na verdade Eu também não sei Quantos modos turbo tem aqui na Adam São três Que é tipo Modo turbo força Voo e velocidade Eu espero que seja mais que isso Porque eu sei que a Adam é curtinha Então eu não quero zerar ela em dois episódios Vai, é o teste, moleque Se não vir nesse Elementor aqui Eu, eu, eu Mano Eu não sei o que fazer Ó, nível 81 Desativo Traje Modo clone Que que é isso aqui, velho Modo turbo clone Tá, eu fico azuzinho É, que que? Que que é essa galera? Eles são meus clones? E aí, rapaziada? Será que... Ah, será que se eu acertar uma galinha Eles batem... Toma É, não dá pra saber Porque a galinha é muito fraca, velho Mas eu... Ô, eu quero fazer o teste Tá, desativei Eles também desativam Será que tem algum Elementor aqui Pra poder testar? Eu vi que tinha outro de terra spawnado Beleza, já viri aqui o turbo clone Ah, e seu chifre tá spawna? Que da hora! Ah, moleque E aí, meu parceiro Elementor Olha o tanto de Max e Chico Que tá atrás de você Eu acho que ele tá... Ele tá legal Ignorando o tanto de Max e Chico Que tá do lado dele ali Eu acho que... Acho honestamente Que ele nem sentiu o efeito Bom, o importante é que foi solado E eu consegui o meu novo modo turbo